Para resgatar cada um de nós, para nos curar, para nos libertar, para nos tirar da jaula que muitas vezes nós nos aprisionamos através de vícios, de pecado, através de coisas materiais que nos prendem e nos tiram da presença de Deus, nos tiram do caminho de Deus, às vezes até, meus amados irmãos, egoísmo, coração fechado, duro e não consegue perdoar, dureza de coração, autossuficiência, falta de humildade, tudo isso nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes, eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei, alguém dizer assim, ah, eu não tenho pecado, não, eu não roubo, não mato. Pecado não é só roubar e matar, não. Muitas vezes você não rouba e não mata com uma fada, com um revólver, mas muitas vezes a nossa língua mata o irmão. Muitas vezes nós roubamos a paz de um irmão com uma má palavra, com um mau sentimento, com um apontamento, apontando aquele irmão, o irmão julgando aquele irmão. E nós precisamos nos avaliar, meus amados irmãos, porque o que foi que fez esse filho que estava perdido? Esse filho, ele não aguentava mais as regras da casa, porque ele queria ser livre. E muitas vezes nós queremos também ser livre, mas uma liberdade enganosa. Porque ser livre, verdadeiramente, é estar na liberdade de Cristo. É Ele que nos liberta. Não é o mundo, as coisas do mundo, que muitas vezes a gente acha, Ah, eu vou curtir, eu vou passear, eu vou brincar, eu quero ser livre. Muitas vezes a gente pensa que essas coisas do mundo nos traz liberdade. Mas é enganosa essa liberdade. Nos traz prisões. E muitas vezes prisões muito sérias. Nos traz, às vezes, bebedeia, prostituição, vícios, sexo desregrados. Então, este menino da parábola, este filho, ele queria viver uma liberdade. Ele não queria mais viver as regras da casa do pai. E ele, literalmente, ele mata o pai. Porque quando a gente pega a herança, a gente recebe a herança, é quando o pai da gente morre. Sim ou não? Então, literalmente, ele mata o seu pai. Ele rompe, ele rompe a sua intimidade com o pai. E é isso que o pecado faz. Quando nós preferimos o pecado do que estar na presença de Deus, vivendo as coisas de Deus, nós rompemos a nossa intimidade com o pai. Não é o pai que rompe. Somos nós, assim como esse filho pródigo. E a ele foi viver a sua vida desregrada como ele queria. Ele curtiu, ele bebeu, ele se prostituiu. E ele não pensava em nada. Não pensava nem que um dia o dinheiro da herança iria se acabar. Mas um dia acabou. E assim na nossa vida também, meus irmãos. Às vezes nós vivemos uma ilusão das coisas do mundo. Nós vivemos uma ilusão que as coisas do mundo são as coisas melhores. Se hoje nós não vivemos isso, se não passasse na sua cabeça, porque nós já estamos no mundo caminhada, já estamos no caminhada de santidade, de buscando essa santidade. E aí, esse menino, esse filho da parábola, ele começa a passar necessidade. Ele começa a passar fome. E aqueles amigos que ele tinha, todos foram-se embora. Porque quando acaba o dinheiro, é assim que acontece na nossa vida. Todos aqueles que nos acompanham, nos deixam. Só fica os verdadeiros amigos, ou então aquele que nunca é capaz de te trair, que é Jesus Cristo, que é Deus. E aí, ele foi trabalhar no local para comer, e ele não tinha o que comer. E ele queria comer a comida dos porcos. E é assim muitas vezes que nós fazemos. Comemos a comida de porco, porque o pecado é exatamente isso, meu amado irmão. O pecado é exatamente lavagem de porco, que o inimigo coloca nas nossas vidas. E muitas vezes, com essa ilusão de viver a liberdade, achando que é o melhor para a nossa vida, nós nos alimentamos das comidas dos porcos. A comida de Satanás. Mas aquele filho, ele lembra, que existe um pai misericordioso. Que existe um pai, que não iria abandonar a ele, assim como existe o nosso pai. Que não nos abandona. Não interessa do jeito que você chegou aqui. Você pode ter cometido o maior pecado que pode existir. Mas se você chegar aqui, se você confessar os seus pecados, como esse filho fez. Ele primeiro, ele reconheceu. Ele reconheceu. Que ele estava em pecado. Ele reconheceu. E ele foi pedir perdão ao pai. Pai, eu pequei contra ti. E contra Deus. Ele reconheceu. Aqui, eu vi, quando eu estava preparando essa pregação, eu vi claramente o sacramento da confissão. Aquele filho, ele reconheceu que era pecador. Foi com humildade, aos pés do pai, pedindo perdão. Eu vi aqui o sacramento da confissão, quando eu estava aqui lendo essa palavra hoje. Eu vi aqui o sacramento da confissão. Eu vi aqui o sacramento da confissão. Eu vi aqui o sacramento da confissão. Eu vi aqui o sacramento da confissão.